Olha os caras invocando ali Invocando, invocando Divertido tirar mod, pode tirar no meu? Como assim massa? Isso da Jozinha é massa, hein? O que nós temos aqui? Tom, homem Tom, homem Fanáticos Os fanáticos Tom, Tom e Beyblade Temos um atirador, um soulmaster E uma feiticeira A gente precisa ir ali, de qualquer forma Me lembrei do Ololó Sentir Vamos matar esses caras aqui embaixo pra abrir a porta Já foi? Correram pra caramba Eu acho bizarro Parte da missão é não matar civis Mas eles não são targetáveis, tá ligado? Eles não são alvejáveis Deve ter alguma coisa que a gente tá meio que... Olha essa música, velho, de Dark Souls Tome Tome Vamos, time Vamos, time Agora a gente tem que... Pancar esses caras aqui A Summoner mandando os cavalinhos aí Ih, o capeta Praise the Lord for his coming Khoala 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 Sinta o poder do meu mestre Puta merda Eu vou atropelar essa galera, né, velho Que é isso que minha classe faz Aqui são civis Vou morrer todo mundo Me atacando, vai morrer todo mundo No gira-gira Da tempestade de aço Ah, eu matei civis, então Eu acho que era só matar Eu acho que era só matar o... Aqui no... No altar alguns Não precisava matar os... Os... Menininho Acho que eu vacilei, então Entendi Pô, mas eles estavam me atacando Matou civis tururu Agora que eu entendi Agora que eu vi São os social believers, né Os civis Ok Perdi a missão De não matar civis tururu Esses caras que estão com a... Marca do capeta Social evangelista Que droga De matar civis, velho Provavelmente eu vou ter que fazer essa dungeon de novo Só pra pegar os... Mocicocid Tem mais civis ali, ó Vamos matar tudo, então F*** Tô com ódio É porque a maioria dos civis que eu tinha visto nesse modo Já eram azuis, tá ligado Nem tomavam target Mas aí eu vi que tem duas salas com civis vermelhos Que dá pra atacar Porque se você matar os cultistas eles fogem Né Só na Beyblade, ó A Beyblade é muito grosseira Summonaram um gordinho Tudo bem Vamo lá 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 Matei civis Agora É a Beyblade Chegar atropelando Dou debuff no boss Atropelo de novo Dou porrada de novo E faço a Beyblade agora Ah, brincadeira que pegou isso em mim, velho Eu esperei fora do círculo O cara o todo me voltar pra eu mostrar a minha força Isso aí ele tá mostrando o poder agora Vai dando martelado tio Vai dando martelado Vamo na martelado Cadê? Agora pode Agora bate Estudando Quem é esse passarinho fazendo barulho? Ah, deve ser do Hawkeye, né? Acumulei até no máximo E... Xablau 2,5k Opa Tamo junto E aí, Duguin? Queria jogar esse game Mas o meu no ping não funciona Dá exclamação VPN Pega o link aí do exit lag Baixa E usa 3 dias de graça, velho Você vai gostar Não tem animação break Quando você tá andando Uma direção pra... Não Tem um... Animação break Tem um turnzinho, né? Seu alvo Ele demora um tempinho pra mover É disso que você tá falando? Vamo lá Só dá uma giradinha leve O meu personagem é pouco pesado, né? A questão de mobilidade E uma giradinha leve Dayblade Vai começar Temos que girar E os blocos estão, mano Conhece É o cara E o cara E as mais E a cata E as mais Porидando Cando Cando E aqui E o cara Então 20 20 22 22 22 23 Tome-lhe. Tome-lhe. Tome-lhe, tome-lhe, tome-lhe. Esse game ainda virá pra nós? Sim, mas vai demorar muito tempo. Vai demorar uns dois anos até chegar na América, até chegar nos Estados Unidos. Se eu tô jogando no russo aqui, tô achando ótimo. Exclamação, informação, tem toda... Exclamação, info, tem todas as informações, tá? Essa sala aqui é muito gostosa. Vou entrar atropelando. Acharam um intruso? Ainda não. Ainda não. É uma música bizarra desse lugar. Música macabra. Vamos juntos, vamos lá. Ó, a sala tá cheia, né? O que o Destroyer faz? Não quero nem saber, galera. Não quero nem saber. E aí eu invoco ainda a Beyblade, ó. Nossa, batei a sala inteira. Morri! Caralho. Quase muito. É, vai brincando no modo hard aí. Vai brincando. Vai divertindo aí. Vai divertindo. Cadê o bruxão do altar? Já ficou sem mana alguma vez? Não. O Destroyer gasta muito pouco mana. Muito pouco mesmo. Eu regenero mais mana que eu gasto. Basicamente eu uso as skills no cooldown. Vamos lá. Eu régulo. E aí. E aí. E aí. Estou nois malditos, sai! Nossa! Ok Pum, pum Ta estunado, ta no chão Eu vejo que ta no chão e pisa Depois fica pior Ai! Evadiu-se Morrer Tomei Velho do céu Espero que vou morrer aqui Merda Velho do céu Ai! Estou no topo Ai 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 O ataque bem de boa Suave Tomei 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 Então Tana como é que faço? Pelo menos eu não morri né? Aquela coisa o DPS não posso dar dano se o DPS está morto. Essa luta é muito anime. Top 10 anime fights. O palhaço vai fugir. GG conseguimos finalizar o anjo então. Mas eu matei esse Visa então eu perdi no mínimo 5 Mocococit. São aquelas sementinhas que servem para ganhar item. Opa! Item épico. Luva épica. Luva épica level 190. Show. Beleza queridos. Espero que vocês tenham se divertido. Apanhei igual um condenado. Não deixem de deixar os comentários, o like, compartilhar, chamar os amigos para curtirem o canal. Do Oshark Online Insano. Tem todas as informações na descrição para vocês jogarem junto. Grande beijo do Ogro e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.